Eleninha Estava entregue Pra aquele botão De flor No lugar que se Encontravam Era ponto acostumado Cada dia que Passava seu amor Era dobrado Sua mãe chamou e lhe disse Que seu pai tinha Falado Que o casamento Da Helena Devia ser realizado Pra casar-se Com o francês Um moço rico Preparado Coitadinha Quando soube Seu dia estava chegando Ela foi se entristecendo Naquilo ela foi pensando Desprezar o meu amor Querido De tantos anos Com o outro eu também não caso Ai Conseguiu aquele plano Mas antes Prefiro a morte Que casar com este fulano Recolheu-se pro seu quarto Com o revólver carregado Deixou uma carta escrita Deixou uma carta escrita Mas muito bem explicado Vou morrer porque não quero ser outro Moço ao meu lado Visto meu vestido branco Ai Que aí tenho guardado Que era pro meu casamento Que papai tinha comprado Com a morte desta mocinha Com a morte desta mocinha O mundo se balançou Ai O sofrimento de Adalto Só oito dias durou Ele foi no cemitério E na campanha E na campanha de Bruçol É o derradeiro presente Ai Ele é minha queridão Travou Punhal no peito Coração Atravessou Dois corações que se amam Deve ser amor E quais Ai Senhores pais de família Notem bem os tempos atrás O correr do mundo velho Quantos exemplos nos traz Apartar dois corações Ai É coisa que não se faz O amor é como o vidro Se quebrar não solta mais